Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay de Metal Slug Tactics Um jogo que, cara, tava muito ansioso pra jogar, eu acho que quem conhece o canal sabe o quanto eu gosto de Metal Slug Inclusive as últimas vinhetas dos últimos 5, 6 anos aqui no canal são todas elas, digamos que, inspiradas na série Metal Slug da SNK E desta vez nós temos um novo jogo, mas não é no bom e velho estilo Run and Gun que deixou essa série consagrada nos fliperamas e também no Neo Geo Aqui é um jogo de estratégia, se você teve o PS1, assim como eu tive e jogou o Final Fantasy Tactics ou vários outros jogos desse mesmo estilo É mais ou menos a mesma pegada, só que com personagens, é claro, da série Metal Slug E um detalhe positivo é que esse jogo será lançado ainda em 2024 pra PC e consoles Mas se você quiser ter um gostinho, essa semana, mais precisamente aí até o dia 17 de junho Tem uma demo disponível lá na Steam, então quem quiser jogar, tentar entender como que vai funcionar esse jogo aqui É uma oportunidade hein, depois ela não ficará mais disponível pra você testar Mas é claro, aí resta aguardar o lançamento oficial do jogo Que ainda não tem uma data exata, mas sairá ainda em 2024 E o que eu pude testar aqui é algumas fases que estão disponíveis Na verdade algumas missões de um mapa que está disponível E então nós temos lá, três personagens, o Marco, a Eri e a Phil Cada um deles tem uma característica diferente, tá? Então não são três personagens iguais que você vai pegar as armas como é assim no jogo Não, não tem nada disso não Eles são diferentes, cada um com as suas características Algumas habilidades passivas, outras mais ativas Mas o importante é, você tem que usar com extrema sabedoria Pra conseguir entender como que funciona essa missão específica Porque tem missões pra você matar todos os inimigos Tem missões que você precisa matar alguns inimigos Tem outras missões que você precisa, digamos que, chegar com pelo menos dois personagens Em um determinado ponto do mapa É como se você fosse avançar um mapa Tem outra missão que você deve destruir um caminhão, por exemplo Então é bem variado, pelo menos nesse primeiro mapa aqui As missões que eu joguei, eu achei bem variado E no final desse mapa, você encontra um boss Então nós temos aqui nessa demo Um mapa, algumas missões e um chefe também Além, é claro, de três personagens pra você jogar e testar Dá pra desbloquear algumas outras coisas também Como habilidades e armas Que você vai encontrando aí ao longo da sua jogatina E ó, um detalhe importante, hein? Eu achei o jogo difícil, cara E por quê? Porque dependendo de como você iniciar o jogo Ele vai ficar bem complicado Tem alguns elementos de roguelike aqui Você vai ter o mapa Parece que as missões são aleatórias Só que tem missões que são bem difíceis Por outro lado, depois eu tive que recomeçar o jogo E aí eu consegui encontrar algumas missões mais, digamos que, acessíveis Mas não digam que são fáceis não Elas são acessíveis Porque se você não pensar direitinho Se você não, digamos que, não entender muito bem Como é que funciona um jogo nesse estilo de estratégia Eu acho que você vai ter dificuldade Eu acho que quem é fã do Run and Gun A tendência é que nem gosto Eu não dê muita atenção pra esse jogo aqui Agora, quem é fã do Run and Gun Mas também gosta de um jogo de estratégia Vai ver que foi muito bem feito É um casamento muito bem feito Sem dúvida nenhuma Porque os personagens da série Metal Slug Combinam muito bem com esse estilo de jogo Você vai matando os seus inimigos Vai encontrando alguns power-ups, digamos assim No mapa, na missão Na verdade não é bem um power-up É, digamos que, algumas armadilhas que você pode ativar E isso pode ajudar a derrotar os seus inimigos Tem barris pra você explodir E aí conseguir causar um dano maior Você vai encontrar alguns veículos da série Metal Slug também Como o tanque, né? O famoso tanque do Metal Slug Em alguns momentos ele pode estar disponível pra você Você pode entrar nesse tanque E ter, digamos que, uma armadura E usar ainda os mísseis do tanque Isso é muito legal, cara Eu achei muito top mesmo Achei que a gameplay é bastante interessante Bem fluida Pelo menos agora, né? Nessa versão demo Não tem compatibilidade com o controle Mas também, evidentemente Estou jogando aqui na Steam É apenas com teclado e mouse Mas vale destacar O jogo será lançado para os consoles também É bem provável que mesmo no PC Também tenha aí uma compatibilidade com o Gamepad também Caso seja o seu desejo Lembrando que será lançado pra PS4, PS5, Xbox One Xbox Series, Nintendo Switch E o PC ainda em 2024 Só não tem uma data exata pra isso Mas a gameplay, cara, é sensacional E cada uma dessas missões Dependendo aí da sua habilidade Pode durar uns 40 minutos Se liga na gameplay E aí, rapaziada? Legal, né, cara? Um detalhe que eu achei muito interessante Até mais legal Em relação ao outro jogo Que saiu nas plataformas mobile Que eu até, inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal Esse aqui Ele é bem pixel art mesmo E na minha opinião, cara Metal Slug é pixel art Eu sei que O outro jogo Ele tem uma pegada mais cartoon É um outro traço A quem goste, a quem não goste Mas pra mim, cara Metal Slug tem que ser com esse pixel art único Que lá a SNK fez muito sucesso Nos anos 90, né Marcou bastante nos anos 90 Eu acho lindíssimos personagens assim E o mapa também Ele é todo caracterizado Com a série Metal Slug Então você vai encontrar lá Várias características dos jogos da série Muito top, cara Bem legal mesmo E ainda que você encontra Alguns mapas que vão, digamos que Se estendendo ao longo da missão Também tem a possibilidade de cumprir Algumas missões secundárias Os inimigos chamam reforços também A cada rodada E um jogo de estratégia funciona exatamente assim Você tem lá a sua rodada Você mexe todos os seus personagens Mexendo na movimentação E também dando um tiro Ou se preparando pra tal E aí depois encerra o seu turno Começa o turno do inimigo E todas as unidades do inimigo Também tem essas mesmas possibilidades O que eles vão fazer Não tenho a menor ideia Então depende muito aí De como você planejar Estratégicamente a sua gameplay Então, cara Quem gosta desse estilo E quem gosta também, é claro Da série Metal Slug Tem tudo pra gostar desse jogo Eu, sinceramente Como gosto demais de Metal Slug E acho legal esse jogo aqui A minha tendência de comprar no lançamento Jogo muito legal Que eu gostaria até de Jogar a versão final E trazer aqui um conteúdo pra vocês E aí sim Explicando um pouco mais Sobre os personagens Tendo acesso ao conteúdo total Dá pra explicar Sobre cada uma das etapas Falar um pouco mais Sobre esse tipo de jogo Que não é tão comum Especialmente aqui no Brasil E aí sim Falar dos personagens também Tá? Mas é isso Fiquei com uma ótima impressão De Metal Slug Tactics Que está disponível Na versão demo Lá na Steam Até o dia 17 de junho Então quem quiser conhecer o game Aproveitar um pouquinho Dá pra jogar lá na Steam Até esse dia Tá? Mas em 2024 ainda O jogo será lançado Oficialmente para PC e consoles E muito provavelmente Também em português do Brasil Ok? Então é isso aí rapaziada Vou ficando por aqui Quem sabe aí Eu ganho o like Ainda mais inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir E aí Obrigado por assistir